Os filhos de Gugu Liberato, João Augusto, Marina e Sofia, estiveram no Altas Horas. E durante o bate-papo, João contou que tem interesse em seguir os passos do pai. Aos 19 anos de idade, estuda comunicação nos Estados Unidos. As gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, ainda estão pensando no que querem cursar na faculdade. Por enquanto, Marina pensa em fazer cinema e Sofia a administração. Os filhos aproveitaram o momento para anunciar uma nova ação em homenagem ao pai. Estamos no processo de criar essa rede, que na verdade vai ser o Instagram antigo do meu pai. E estamos planejando postar só notícias boas, notícias positivas. Meu pai sempre gostou de notícias boas. A gente só via notícia ruim no noticiário, então ele queria espalhar notícias boas. Então eles tiveram uma ideia de criar um sistema de rede social. Alguma forma de espalhar positividade. Eu e minhas irmãs, a gente concorda muito que meu pai foi uma pessoa que esbranjava alegria, esbranjava bondade. Ele mostrava muito isso para o público brasileiro e para todas as pessoas que ele mantinha contato. Então, essa é uma forma, é como se fosse um presente de aniversário para ele, que foi agora. A gente vai continuar esse desejo que ele queria fazer enquanto ele estava vivo, só que não deu tempo. Então, a gente quer fazer isso porque a gente sabe que faria ele muito feliz. E é isso que a gente acha que ele mostrava para o público e para as pessoas. Tchau, tchau.